Boa noite. Com quem eu falo? Andresa. Andresa. Isso. Qual cidade é a Andresa? Santo André. Qual o número do telefone? 4971. Eu nunca vi esse não. É bom? Só um momento. Tá. Só mais um momento. Tá bom. Qual é o seu nome, por favor? Oi? Qual é a informação que a senhora gostaria de obter, senhora Andresa? Entendi. Qual é a informação que a senhora gostaria de obter? Qual é o seu nome? Pedro. Pedro do quê? Pedro. Pedro do quê? Não, só Pedro, só senhora. Eu preciso do sobrenome. Não, gente. No caso, é autorizado a passar o sobrenome. Me passou, assim, trabalhando. Todo mundo passou o sobrenome. Legal, mas eu não vou passar. Não vou passar. Eu preciso do seu nome, porque se você me der alguma informação errada, eu tenho que falar quem recorrer. Ah, não. Eu não vou passar. Se a senhora quiser a informação, eu passo. Alguém. Estou aqui trabalhando. Alguém. Estou aqui trabalhando. Só o nome do seu nome. Pedro Correia. Tá. Agora é o seguinte. O que é isso? Tá. O rapaz que atendeu antes? Vai dar merda, hein? Não, não. Infelizmente, não. Tá. Esse setor é o setor que reabilita a linha? Exatamente. Tá. Então, o que é o que acontece? Eu paguei a minha conta no dia 1º do 11. Minha conta que vem, estamos dia 5. E aí, o que que aconteceu? Hoje, não sei que horas, depois das 2 horas da tarde, provavelmente, minha linha foi cancelada. Só que assim, o pagamento foi efetuado, eu tenho parcelamento na linha. Então, eu já vou ter que avisar que ele falou a mesma coisa. E aí, o que que aconteceu? Na, na, na minha, na carta que a televisão me mandou, me mandou propondo o acordo, não falou que ia trocar o meu plano. Que era hoje, 400 minutos, 54 reais. E nem me informaram que até 30 dias depois do vencimento da conta, minha linha seria cancelada. Eu tô com a minha carta aqui. Não tem nenhuma informação referência a isso. E a primeira atendente que eu falei, a segunda, desculpa, a Cíntia, ela me passou a seguinte informação. De que não falta essa conta em aberto no sistema. Aí, onde que conta tem, é do dia 15 do 10. Aí, eu quero saber por que, que foi bloqueado. Eu debatei com ele uns 5 minutos. Aí, ele falou que ia passar para o inspeitor para eu ver se alguém ia reabilitar a minha linha. Eu quero saber por que, porque a conta tá paga. Ninguém me informou. Por qual o motivo que a linha foi cancelada? Ah, só um momento. Tá. Qual era o vencimento da conta? Dato de vencimento dessa que eu paguei no dia 1º do 9, foi a do dia 15 do 9. 1º do 11 eu paguei. Dato de vencimento era 15 do 9. E a senhora pagou 1º do 11. Isso. Devido a esse atraso, que a linha foi cancelada. Tá. Ele me falou a mesma coisa. Só que na minha carta de parcelamento, eu não falo nada que ia após 30 dias, seria cancelado. Porra, senhora. A senhora já atrasa a conta pra caralho. A telefone que dá o porra do parcelamento. A senhora atrasa? A senhora atrasa a conta pra caralho. Atrasa a conta pra caralho. Depois 30 dias seria cancelado. Porra, senhora. A senhora já atrasa a conta pra caralho. A telefone que dá o porra do parcelamento. A senhora atrasa? Dá pra você abaixar o som de voz que você tá falando comigo, que você tá me incomodando? A senhora o quê? A senhora o quê? Porque assim, se você continuar falando nesse tom, porque tá aqui a ligação que você não gravada... A bela bosta. Se você continuar falando um tipo de palavrão na minha orelha, você não tá falando pra mim, sua mãe, nem com a sua irmã. Então, você faz o seguinte. Amanhã eu vou ligar na telefônica e eu vou falar o dia e o horário que você tá me atendendo, já que você passou o nome errado pra mim, que provavelmente não aceitou. E eles vão puxar a gravação pra ver o que você está falando. Paulo, no seu culto, eu tô passando a informação pra senhora. A senhora não... Não, eu não quero aceitar uma vírgula. Você começou a me atender agora. Você falou... Tá, você resolveu o meu problema? O problema... Senhora, a linha foi cancelada e acabou. A linha foi cancelada. Porque a senhora entra aqui e pede uma análise completa. Mas é o seguinte, se você não tem a mínima vontade de trabalhar, abaixa o tom de voz comigo. Abaixa o tom de voz comigo. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Boaixa bola. Boaixa bola. Ô, seu vagabundo. Eu tô falando bagulho certo. Puta que pariu. Mano, eu tô passando a informação pra você. Desliga o telefone. Não vou desligar o telefone. Desliga. Não vou desligar o telefone. Não vou desligar o telefone. Todo mundo tem a gravação. Amanhã o seu supervisor vai ouvir tudo isso. Cala a sua bundinha branquela. Cala a sua bundinha branquela. A minha mãe tá no vivo a voz. Meu marido tá entusando. Ah, seu marido deve ser um guiado também. E ele é advogado. Ah, não se diga. Seu marido pode soltar. Você cala a sua boca, seu guiado do cacete. Seu guiado é seu marido corno. Ele tá falando muito de palavrão. Que eu sou uma vagabunda. Que eu sou isso e aquilo. Não se chamou de vagabunda em nenhum momento. Eu pulo esse sudoeste que aqui é Roriz. E não perturbe, não funfá. A gente vive um inferno e horroroso. Chamou de vagabunda, Jati? Não se chamou de vagabunda. Não ouvi vagabunda. Não se chamou de vagabunda. Que eu sou uma vagabunda. Que eu sou isso e aquilo. Ele tá sentindo na telefônica, hein? E a ligação tá sendo gravada. Chama o diabo seu marido aí pra entrar. Chama o diabo seu marido aí. Chama o diabo seu marido aí. Chama ele esse porno. Pelo menos que eu sou. Pelo menos que eu sou. Pelo menos que eu sou. O que você tá falando? Puta. Olha, o que esse vagabundo sem vergonha tá falando? O que você tá te falando aí? Fala agora, desengraçado. Chama, chama. Alô? Alô? Tá ouvindo? Oi? Alô? Fala Então senhora Pode ser a informação já pra senhora Não, senhora não Repete tudo o que você falou agora Que a ligação tá saindo gravada Não, senhora Tá, você tá ali me saindo gravada Depois a senhora volta e ouve se a senhora gostou tanto Não, senhora tá ali me saindo gravada Depois a senhora volta e ouve se a senhora gostou tanto Manda ele falar Que que ele falou É esse daí, o nível dos atendentes da telefônica? Não, não, é até pior, senhora. Dependendo do horário que a senhora liga até pior. Tá ouvindo? Tá bom? Ó, faz o seguinte, eu vou ficar na linha até você desligar, tá? Oi, meu chão. Boa noite, meus tremers favoritos. Tudo bem, tudo junto? Amanhã mesmo vai ser reclamado a respeito de vocês. Tá, tudo bem. O que é isso? Alô, senão alguém não? Sua senhora. Calma, já que a senhora não vai desligar... Alô? Alô? Ah, nunca sei. Calma, já que a senhora não vai desligar, a gente pode ficar trocando uma ideia. Então vai, continua. Maloqueiro dos infernos. Ah, então. Quanto a senhora tem? Quero pra conversar agora. A senhora gosta de fazer um meia-nove, senhora? Já tô tudo disponível? A senhora gosta de fazer um sexo anal? Não adianta, a mulher vai te untar, vai desligar, moleque. A senhora Andresa. Pode falar. Fala que tá tudo bem agora. Tá ok, então. A senhora faz sua vida. É bom, a senhora grava e depois bateu a ciririca. Você não sabe mulher não na sua vida? Ah, então. A senhora, alô. É Pedro do que o seu nome? Pedro Correia? Pedro Correia, senhora. É, Andresa é nome bem de putinha, hein? Daquelas que mete muito taço. Nossa, deve ser muito gostoso transar com a senhora. Tá ouvindo? Fala o nome do seu supervisor agora. A senhora faz um meia-nove, senhora? O nome do supervisor. Alô? Ela já é o nome do seu supervisor. Por quê? A senhora gosta de transar com dois? Fala o nome do seu supervisor. Não, senhora, não vou falar. Agora? Não vou falar. Então eu vou desligar e vou ligar e agora de volta e vou mandar pegar essa ligação agora, tá? Tá ok, senhora. Ah, não, faz o seguinte. Em vez de desligar, você passa pra alguém que eu vou fazer uma reclamação agora de você. Não, senhora, não vou passar pra ninguém, não. Tá legal. Tá legal falar com a senhora. Tá legal. Calma, putinha. Tá legal falar com a senhora. Tá, tá engraçado. Não adianta ficar apertando, senhora. Não adianta ficar apertando os botões aí. Só eu não vou liberar a ligação. Colocando. 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 Tchau.